Um crime covarde, que estava quase esquecido. Em agosto de 2012, uma jovem de 18 anos foi capaz de matar a própria tia, a quem ela chamava de mãe. A morte foi cruel, por asfixia. A autora chegou a ser julgada e condenada, mas estava sumida. Ela ficou foragida por seis anos, até que foi presa pela polícia militar por meio de uma denúncia anônima. Deuri da Silva Lopes tem hoje 24 anos. Ela foi presa no Riacho Fundo 2, próximo do local onde cometeu o crime. Na época, ela chegou a contar para a polícia que a tia havia perdido a vida por morte natural. O IML, já no mesmo dia, constatou sinais de esganadura no pescoço da vítima. E por conta disso, interrogatórios foram feitos e ela acabou confirmando que realmente entrou em luta corporal com a vítima na época. E nessa tentativa, segundo ela, de tentar se defender, ela teria apertado o pescoço da vítima e que teria levado à morte. Agora, a mulher vai cumprir a pena pelo crime de homicídio qualificado. Por motivo fútil, né? E meio que empregue ou dificulte a defesa da vítima.